O Campeonato Brasileiro, você sabe, começa no próximo final de semana. O Palmeiras estreia contra o Vasco em casa. Vamos conferir como o Cuca está dando os primeiros passos nessa volta ao Verdão. É claro que está todo mundo apontando para ele. Cuca voltou como centro das atenções do Palmeiras. Chegou com um sorriso no rosto, abraçando, cumprimentando a cada um, até porque ele conhece a maioria dos jogadores. E o que eu pude perceber, o primeiro contato, é que o Cuca veio muito motivado. Muito papo com o grupo, comissão técnica, conversa com a diretoria também foi importante, porque ontem ele teve a confirmação de uma baixa. Alexandro, que até participou do treino, já está fechado com Curitiba. Nada que mude a expectativa do torcedor. Palavra de quem entende muito desse clube e tem mais de 20 anos de futebol. Eu sendo um torcedor do Palmeiras, eu olhando o time que o Palmeiras tem, eu vou para o estádio sempre falando, poxa, o Palmeiras hoje, independente com quem venha jogar, claro que respeitando os adversários, mas o Palmeiras hoje vai ganhar, às vezes pode até fazer aposta, hoje faz dois, faz três, faz quatro, porque tem um time muito bom. Por mais de uma vez, o Zé Roberto se colocou no lugar do torcedor. E como um palmeirense, ele reconhece que o time precisa sim melhorar, e isso já vale para domingo. A melhora tem que existir, ela tem que existir, com certeza, até porque nós temos pretensões de iniciar bem o Campeonato Brasileiro, logo em sequência a gente vai ter o jogo da Copa do Brasil, logo já vem o jogo pela Libertadores, então eu acho que é importante você iniciar um trabalho bem. Contra o Vasco, seja qual for a escalação, vai estar em campo o mesmo timaço montado para essa temporada, nas arquibancadas vão estar possivelmente muitos dos mesmos torcedores de sempre, e ainda assim dá para esperar um clima bem diferente na Arena do Palmeiras. A expectativa é que o time jogue da forma que jogou o ano passado, ou de repente até melhore, então essa pressão acaba diminuindo um pouco.